Arrume-se comigo para o zoológico, meu povo. Fui tomar um banho ali com um sabonete de mel cheiroso. Tomei aquele banho, dei banho nas crianças, fiquei limpinha, cheirosa. Aí escolhi essa roupa aí pra poder usar, ó, shortinho, né, bem velho, bem surrado. Uma blusinha também de alcinha, de onça. E eu ainda tava em dúvida se eu ia de cabelo solto, o cabelo preso, né, porque tá muito calor. Mas acabou que eu soltei, que eu prendi o cabelo e já tô querendo logo é fazer um coque. Gente, eu fiz um rabo de cavalo, mas eu tô querendo mesmo logo é fazer um coque, porque eu tô com muito calor. E aí, gente, calcei esse tênis branco, que ele é bem confortável, tô ensolado assim mais alto. E é bem confortável. Mas ficou assim, gente, a roupa. Mas meu short tá caindo. E eu tô aqui, é, agora arrumando a sacola. Aí passei esse desodorante aí, ó, anti-CC da princípia. Que ele é, ele deixa meu sovaco bem sequinho, tá, gente? Depilei sovaco, né, lógico, porque peguei com blusa de alcinha. E ele deixa minha axila bem, bem sequinha. Ele não tem cheiro, não. Eu gosto com cheirinho, né, mas ele é sem cheiro. Aí meu rosto tava assim, bem irritado as espinhas. Porque, não é irritado, é porque eu tinha acabado de lavar e passar um sabonete. Aí fica vermelho quando eu lavo, né? Passei um pouco de perfume, esse Uno aí da Natura. Pra não enjoar, né? Oi, Apolo. Pera aí que eu tô ocupada. Você já comeu banana, Apolo? Chega. Aí, gente, as crianças tá aqui no meu pé, né? Pra se calceio tênis com muita luta. Aí com muito sacrifício, muita luta, fui prender os cabelos, né, minha filha? Porque decidi com os cabelos de rabo de cavalo. Mas tava... Ó, nem pintei direito o cabelo, gente. Besuntei de creme pra não ficar arropiado. E... Criança passa daqui, criança passa dali. Porque minha vida é essa, né, gente? Tem quatro filhos, então não tem como. E aí, gente, consegui com muito sacrifício prender meus cabelos. Depois que eu prendi os cabelos, ainda fiquei meio indecisa. Acabei colocando umas pregadeirinhas embaixo pra prender mais. Porque eu não suporto o cabelo ficar sacudindo na minha cabeça com esse calor, gente. Ficar arrepiando, ficar soltando fiapo. Aí prendi aí, né, minha filha? A luta é grande. Fiquei com os braços até cansado. Vou nem poder carregar a bolsa agora, de tão cansada que eu fiquei. Mas consegui prender, dar uma ajeitadinha. Olha lá, tava doendo, porque eu tava repuxando. E aí, gente, é... Eu tenho que passar protetor solar, né? Eu não posso sair sem protetor solar. E tava meu esposo falando, fazendo bobeira aí pra eu rir. E meus filhos também. No meu pé, me pritubando. Eu dei uma roladinha aí no rabo, pra poder ficar mais... Mais tchan, né? Mas mesmo assim, o negócio não rolou muito. E a lisa daqui, a lisa dali, o negócio não vai não, gente. Ó, só Jesus na causa, tá? Mas aí depois eu decidi que ia ficar essa coisa mesmo. Aí peguei a camisa do esposo, que já tava meio suada pra secar o suor. Que eu tava suando igual uma rapariga véia. Aí, gente, escolhi esse brinquinho aí de coraçãozinho mesmo. Que é bem simplesinho. Quando eu era mais nove, eu usava muito brinco grande. Agora eu não gosto muito, não. Aí peguei esse protetor solar aí da Boticário. Né? Porque eu não posso sair sem protetor solar. Passei ele mesmo. E esse daí é fator 70 pra pele oleosa. Como eu tô tratando de espinha ainda, meu povo. Eu não posso usar qualquer um, né? Passei esse daí, passa na testa, passa na bochecha. Passei pra lá e pra cá. Deixei a pele absorver. E, gente, eu peguei um outro protetor do Avon. Esse aí, ó. Que ele tem um pouquinho de base e corretivo junto. E ele não deixa a pele oleosa. Deixa a pele mate. Aí eu passei esse um pouquinho pra tirar a vermelhidão, né? Das espinhas. Passei daqui, passei dali. Depois eu passei um batonzinho rosadinho que eu gosto. E uma máscara de cílios. De cílios. Foi só o que eu passei, mais nada. E fiquei assim, meu povo, ó. Magrecia a linha das pernas finas. Porque eu tenho as pernas finas.